o salve galerinha anderson gamer pessoal trazendo para vocês o lançamento aí de setembro top dos top já vai tudo pronto instalado galerinha para você quiser fazer a compra é só na descrição desse vídeo está a loja do anderson gamer galinha quero agradecer a todos pessoal é muita gente comprando na loja oficial do anderson gamer tá quero agradecer a todos pela confiança que deus abençoe a cada um lembrando pessoal nós fazemos a entrega para todo o brasil e já vai tudo pronto instalado pessoal ou você quer fazer a instalação você pode comprar o link que nós enviamos lá pela nossa loja também tanto instalação computador ou celular ok bom pessoal recado dado vou estar mostrando para vocês aqui tá é como que faz para jogar qualquer procedimento porque ainda pessoal tem pessoas os parceiros aí que tem dúvida tá bom galerinha após você receber o pendrive aí tá vou dar um exemplo você vai receber o pendrive novinho tô com o meu aqui tá antes de colocar no pendrive no xbox pessoal não esquece galerinha você tem que ir no armazenamento do seu xbox tá lembrando você tem que ter o joguinho pessoal tá você tem que ter esse jogo aqui o peço 2018 tá ele funciona em cima do do jogo sem esse jogo aqui você não consegue jogar atualização top das top tá então vamos lá galerinha então não coloque um pendrive ainda tá eu só é simples você já em sistema armazenamento tá então aí se você tiver hd certo galerinha o armazenamento interno externo vocês vão apertar lá em cima em jogos e aplicativos ou em perfil pessoal eles aperto a então aí vocês tem que ver se vocês não tem nada salvo de futebol fifa 19 peças 2013 master league que você jogou e salvou no console entendeu eu até um replay qualquer coisa pessoal vocês tem que excluir tudo porque senão quando vocês colocar o pendrive se vocês não tiver tirado tudo ele vai dar conflito pessoal tá então você tem que exclua tudo a versão dele mas como que faz para excluir eu vou dar exemplo isso aqui é uma master liga se aperta o y em cima e coloca excluir pessoal simples entendeu então exclui tudo você tem que às vezes no seu perfil você tem aí você tem alguma coisa salva de futebol você tem que excluir também tá bom pessoal feito isso galerinha aí sim pessoal vocês vão vir aqui e agora sim vocês vão colocar o pendrive galerinha tá vou conectar o pendrive lá para mostrar para vocês olha só pessoal coloquei o pendrive aqui ó coloquei bonitinho beleza agora eu vou aguardar e tá aí o perfil tá aí aproveitando eu já vou passar uma dica aqui galerinha se atenta a dica que eu vou falar se você tiver um hd conectado no xbox ou você tiver um exemplo um outro pendrive aí conectado no seu console você tira o outro pendrive tira fora ou você desconecta o seu hd porque ele dá conflito quando você coloca o pendrive entendeu já tudo pronto se você tiver um pendrive instalado lá atrás entendeu um hd pode ser que ele não apareça o perfil só que a partir do momento que você tirou outro pendrive do console ou desconectou hd o perfil vai aparecer tá bom então pega a dica aí tá bom próximo passo pessoal deixa sua internet se conectar você não precisa da internet você vai clicar com um a tá aqui ele vai falar para conectar com a internet você coloca aqui não e pronto pessoal vocês estão vendo como que é simples galerinha entrou no perfil você vai iniciar o seu jogo igual falei você tem que ter o peço de 18 tem que ter o jogo bom senão não funciona tá agora inicia o seu jogo olha só e pronto galerinha muito simples tá bom agora vocês vão esperar carregar o jogo tá pessoal aproveitando quero mandar um salve para a galera lá do grupo do anderson gamer tá quero agradecer a todos o canal do anderson gamer tá chegando a seis mil inscritos pessoal muito obrigado galerinha você novo parceiro tá assistindo pela primeira vez deixa o like inscreve no canal anderson gamer rumo aos 10 mil inscritos e agradeço a todos que deus abençoe a cada um pessoal também agradeço a todos muita gente comprando na loja oficial do anderson gamer tá fazemos a entrega para os correios chega diretamente na sua casa se você quiser instalar tanto celular computador também na loja tem link que a equipe do anderson gamer envia para vocês após a compra tá manda o vídeo aula tudo certinho para você instalar beleza então é isso aí galerinha tá carregando lá agora vocês aguarda faz passo a passo que eu tô ensinando aí tá e aguardo lembra galerinha tem um procedimento de salvamento a galera pula procedimento de salvamento se pula o procedimento de salvamento ele vai entrar desatualizado como que é isso anderson gamer tô mostrando na prática ó vocês vão apertar start olha só galerinha presta atenção pessoal start novamente tá e aí galerinha ele vai aparecer uma mensagem para vocês lá para vocês salvar tá então se atente ó se atente vai aparecer na tela ali tá ok galerinha quero mandar um salve para as pessoas de outros países galerinha tá pessoas de outros países me chamando país do chile é na argentina estados unidos pessoal vários países aí a galerinha entrar no contato com o anderson gamer pessoal muito obrigado tá pessoal procurando o anderson gamer de tudo quanto é lugar desse mundo então galerinha quero agradecer a todos aí tá bom bom pessoal aqui galerinha pessoal quando aparecer essa mensagem é só apertar o a gente que aperta o b ele é desatualizado vocês vão salvar no pendrive da atualização do anderson gamer aperto o a em cima não é que é aqui ó vocês vão apertar o a em cima do pendrive pronto é tão simples aqui que a galerinha faz chega aqui a pessoa perto de aí o que que vai acontecer ele vai entrar tudo desatualizado porque você fez errado entendeu então é isso aí pessoal muito simples tá eu ver aqui que juntar o volume isso aí então galerinha não esquece pessoal se você quer comprar vai na descrição aí tá loja do anderson gamer oficial vocês vão ver que muita gente compra lá toda hora tá e a gente faz a entrega aí para todo o brasil ok galerinha você vai ter o seu código de rastreio na própria loja do anderson gamer pessoal tá para você acompanhar a mercadoria para chegar na sua casa como sempre top das top galerinha tá e ainda se tem o contato do anderson gamer no whatsapp direto você pode falar comigo ok bom galerinha antes de iniciar aqui nossos jogos mostrar para vocês ó atualização ela entrou tá atualização de setembro eu vou ensinar uma opção para vocês aqui tem a galerinha que não sabe transferir jogador eu deixei um jogador aqui para fazer a transferência para vocês verem com que funciona vocês colocam na opção editar tá lembrando pessoal vou passar uma dica importante aqui a galerinha que compra tá muitos muitos parceiros eles querem mexer a várias coisas só que se atende pessoal essa gestão de dados aqui vocês não mexe aqui galerinha porque se vocês clicar aqui olha só vou mostrar a prática ó se vocês clicar nessa gestão de dados tá e vocês colocam pegar e mexer alguma coisa errada aqui ele vai voltar o pet tudo anterior e não tem mais reversão então não mexam aqui tá bom eu vou ensinar como que vocês fazem para fazer transferência de jogador vou dar um exemplo eu vou colocar transferir vou apertar o a tá certo galerinha e aí pessoal ó eu deixei o neymar aqui no paris olha só galerinha vou mostrar para vocês o pet tá tudo atualizado e deixei aqui tá para vocês verem na prática ensinar a galerinha como faz transferência ó neymar e cadê o neymar tá aqui pessoal eu vou transferir o neymar o time que tá lá tá tá olha só transferir o neymar para agora galerinha vou descer tá vou mostrar para vocês a liga árabe tá o neymar ele tá jogando nesse time aqui ó a só que vocês estão vendo que tá apagado eu não vou conseguir fazer transferência dele porque o que quer dizer isso aqui galerinha que o time está cheio você não consegue transferir então o que você tem que fazer olha só volta volta olha só galerinha volta ó vocês vão vir no time aqui direto aqui ó no time da arábia aqui está o time que a gente quer transferir o neymar que é o time que ele tá jogando tá então ó eu vou pegar um jogador aqui ó vou escolher um jogador aqui pessoal ou deixa eu ver que vou pegar um como exemplo ó eu vou pegar esse jogador aqui eu vou apertar o a apertei o a eu vou dispensar ele olha só pessoal ó sim pronto eu dispensei o jogador agora o time vai conseguir fazer transferência porque vai faltar um jogador lá agora vem transferência perto do a eu vou lá no na onde que tá o neymar olha só pessoal eu deixei só o neymar para vocês aprender a fazer transferência de jogador vou clicar com a em cima dele e vou pegar ele aqui ó ó neymar agora eu vou apertar o a em cima do neymar e transferir para outro time ó e agora eu vou no time que ele tá jogando aqui ó pessoal ó pessoal ó ó aqui ó e faço a transferência do neymar e pronto pessoal neymar está lá tá e agora eu volto aqui com o b e vou deixar ele como titular você vai em times vai lá de novo olha só galerinha ó ó vem aqui ó vou em plano de jogo vocês estão vendo que o neymar não tá de titular porque a gente transferiu ele tá aqui embaixo ó agora eu jogo ele como titular do time estão vendo galerinha esse jogador joga aqui um pouco mais para cima no lugar de alguém aqui que eu queira e pronto pessoal tá aí feito galerinha como sempre Anderson Gamer passando tudo ensinando vocês e aí vocês tem que salvar né pessoal vocês vão só sair aqui coloque terminar sim ele vai salvar automaticamente aí no seu pendrive top dos top galerinha não esquece de deixar o like e se inscreve no canal pessoal galerinha compartilha esse vídeo com seus amigos ok e é isso aí pessoal tá bom vou tá iniciando uma partida aqui para vocês ver tá o pet é 100% atualizado aí setembro galerinha já setembro galerinha e é isso aí vamos fazer uns jogos aqui tá vou começar aqui vamos ver pessoal escolher um time para nós começar a jogar vamos lá vamos lá vamos lá vou pegar aqui o time do São Paulo começar pelo São Paulo contra o Grêmio galerinha vamos lá São Paulo e Grêmio galerinha tá vou tá fazendo vários jogos vou pegar o time lá do do Messi né que tá no Miami vocês quer ver vou pegar pessoal fazer uns jogos aqui com o time brasileiro tá James Rodrigues Lucas Moura top dos top aqui pessoal ali do outro time do time do Grêmio já tem o Soares né galerinha totalmente atualizado o estádio galerinha olha só vou deixar o estádio próprio tudo beleza aqui tá beleza pessoal vamos tá iniciando o jogo aqui galerinha não esquece pessoal deixa o like e se inscreve no canal galerinha já tá com 12 minutos de vídeo vídeo mas passa muito rápido pessoal tá lembrando quem quiser fazer a compra a loja do Anderson Lema está na descrição do vídeo tá vou pausar a música de fundo aqui e aí vamos iniciar galerinha quero agradecer a todos que estão assistindo pessoal de coração deixa eu me preparar aqui galerinha tá para mim poder colocar o controle aqui pessoal tá para mim poder fazer e jogar com vocês aí tá bom então vamos lá galerinha vamos que aqui pessoal vamos lá galerinha vamos lá galerinha não esquece deixa o like essa viagem Inscreve o canal, pessoal Você vai curtir na Globo São Paulo contra o Grêmio Vamos lá, pessoal Estamos preparando Galerinha Deixa eu só Tentar tacar um pouco mais de iluminação aqui, pessoal Aí, galerinha Beleza, pessoal O estúdio aqui do Anderson Gamer, pessoal Está um pouco escuro, né? Então eu quero que vocês vejam aí Mais top, tá bom? Vamos lá, pessoal Começando aqui Não esquece de deixar o lá Esquece para o canal Vamos lá Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando Eita Olha, olha, olha Aperta, aperta Olha Olha, olha, pessoal Vamos lá, galerinha Deixa o like Inscreve o canal No canal, pessoal Aí, o Lucas Toca do lado Vai distribuindo o jogo Para quem, chocator? Bolinha anuncia que tem um gol na rodada Deixa o like Inscreve o canal, pessoal Luizito Soares Sai, Soares Bora tocada Nossa Vai bater pro gol Não Não Nossa Ô, louco Olha, olha Galerinha Tomei, pessoal Olha, olha Que golaço Ô, louco Pessoal Comecei perdendo Olha, olha É, pessoal Galerinha Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal, pessoal Vamos lá Roger Júnior Tá na frente Melhor que isso Não dava nem pra supor Roger Júnior Exatamente No estudo que o torcedor sonhava O começo forte O gol antes dos 10 minutos Vamos lá Ô, São Paulo Boa bola Calma Trabalha a bola Pensa Thiago Neves Bate Olha Olha, olha Quero agradecer a todos Que estão assistindo, pessoal Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Vamos que vamos Nossa O goleirão foi buscar, hein, pessoal Vamos lá Fazer um pedacinho de cada jogo Pra vocês aí Vamos, São Paulo Ah Tinha o endereço, né Claro que Aí vai ter alguma Medação do goleiro Mas não importa Ah Dá falta, Gizão Olha, olha Vamos lá, pessoal Faz uma bola linda Você quer que quer dar trabalho, galerinha? Ela tava desarmada Olha Olha, olha Olha, olha Olha o lado, Gizão Olha lá Ó Nossa Segurou o jogador do São Paulo Vamos lá, pessoal Não esquece de deixar o like Escreve no canal, galerinha Agradeço a todos aí Que estão acompanhando E hoje aqui eu tô Tá difícil aqui, galerinha Vamos lá Rafinha Tentou a jogada Aperta, aperta lá, meu Rolou a bola e saiu jogando Vamos, São Paulo Tá adiantando A bola é boa Vai, jogador Corre Aperta o goleiro Olha, olha Coloca a bola em jogo Ah É, pessoal Tá fácil não Tá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Olha Esse greve também tem sorte, hein Acaba desarmado Olha Ô, louco Galerinha Deixa o like Se inscreve no canal, pessoal Vamos que vamos, pessoal Vamos lá Perdendo aqui Vamos jogar em casa Toca de cabeça Olha Que time chato Que time do greve Nossa Tá marcando Galerinha Galerinha Olha Olha, pessoal Vamos lá É Galerinha Tá difícil Nossa Cadê o jogador Só No São Paulo Mais uma roubada De bola Aproveita o contra-ataque Jair Rodrigues Jair Rodrigues Jair Rodrigues Pra quem Você tá Por Jair Oh Loco Olha Olha Nossa Sabe de quem Ele comemora o gol Olha, olha Olha, olha Olha, olha, pessoal Nossa Galerinha Tomei Tomei, pessoal Vamos lá O jogo é estressante Os senhores já imaginaram O jogador dentro de campo Se tomar um terceiro gol Você tem que se expor Mas se tomar um terceiro gol É o famoso Pagador Aproveita Olha Reco Olha Tira de lá Tira de lá Vamos, São Paulo Rafa Roubada de bola Foi desarmado Ei, São Paulo É, pessoal Tá difícil Olha Jamez Rodrigues Tenta a jogada Fecha Olha, olha, olha Vamos lá, pessoal Chama o goleiro Que não pode defender com as mãos Recoloca a bola em jogo Galerinha, esquece de deixar o like, inscrever no canal Fez o passe lá na ponta direita Tá dando nada certo Vai Vai distribuindo o jogo Ele bateu pro gol Valeu, valeu Nossa Ah Só faltava, né Só faltava, né, galerinha Olha, olha Olha Passou perto, galerinha Passou perto, hein, pessoal Vamos lá, galera Não esquece de deixar o like, inscreve no canal Eita No longo time Tenta fazer a ligação Olha lá, achei de graça Sai, time chato Toca de cabeça Olha De novo Galerinha Domingo O primeiro jogo da decisão E no outro domingo A finalíssima Quando vamos conhecer O campeão da Copa do Brasil Tá, velhinha Quero agradecer a todos Que estão acompanhando aí, pessoal Vamos lá He, he, he Tá muito melhor Pessoal Meio jogo aí Empatou, galerinha Tá Vamos lá, pessoal Bom, galerinha Vou tá escolhendo outro time aqui Ok, galerinha Pra gente estar iniciando Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal Pera aí Já volto Galerinha Voltando, pessoal Bom Vou tá iniciando o outro jogo aqui Galerinha Só lembrando, pessoal Eu fiz o primeiro jogo com vocês Entre atualização Top das Top Do Anderson Gamer, galerinha Tá Sem tocar o hino do time Tá E agora eu vou fazer Tocando o hino do time Tá Então eu deixo desativado aí Então, galerinha Quem quiser com o hino Tá Quando for fazer a compra Na loja lá Só vai com o hino Mas quem quiser Sem o hino Chama o Anderson Gamer Da disab Que o Anderson Gamer Manda Igual o primeiro jogo Que eu fiz pra vocês Sem o hino Tá bom Bom Galerinha Vamos tá fazendo Segundo jogo aí, pessoal Tá Vamos ver Deixa eu ver Quem que eu vou jogar Pessoal Vamos pegar o O O O O O O O Corinthians Contra Vamos ver aqui, galerinha Da celular Tocando A galerinha Atrás de mim Agora não volta Ninguém Vamos ver, pessoal Quem eu pego aqui, galerinha Eu vou pegar Ah, já sei, galerinha Vamos pegar O líder do campeonato Botafogo Vamos lá, galerinha Fazendo a sequência Galerinha Quero agradecer a todos Que estão assistindo aí, pessoal Tá Não esquece de deixar o like Escreve no canal Pessoal Deixa eu ver os uniformes Aqui, galerinha O Botafogo Vai com o uniforme Frito O Corinthians Eu vou com esse mesmo O estádio Vamos pegar o estádio Do Corinthians Né, pessoal Tem muito estádio, galerinha Tá Pet top dos top Estádio frófrio Beleza Aleatório Eu vou colocar normal Deixa eu só ver A dificuldade aqui, galerinha Tá no crack Vamos lá É isso aí Vamos lá Então, galerinha Agora eu coloquei aí Com o hino Com o hino Que eu só mando com o hino Tá E o primeiro jogo Que eu fiz com vocês Para vocês verem Como que é Ser o hino Então vamos preparar aqui, galerinha Pessoal Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal É isso aí, pessoal Vou usar a música de fundo aqui Deixa o like, galerinha Vamos lá Vamos preparar, pessoal Vamos lá E para o clássico O jogo da discórdia O terreiro jurídico Roubou até 3 minutos atrás Vamos ao que interessa Ao longo da transmissão A gente vai trazer Espera aí, pessoal Vamos preparar aqui A tela da Globo Para você Vamos lá, galerinha O Indians Contra o Atavogo Gil Pessoal Vou vir aqui Configurações Olha só, galerinha Configurações da partida Vou mostrar para vocês Aqui é onde vocês Ativa tudo, tá? Eu não quero Indicador do jogador Barra de potência Eu não quero Exibição do cursor Pode deixar Tempo, sim Adversário E bola parada Ok Então aqui se ativa tudo, galerinha Nove jogadores Tudo que você quiser E eu jogo assim Sem nada Vamos lá Vamos lá Aberto Entregando para o Watson Renato Augusto Vai dominando Entrega na esquerda Vamos, Corinthians Mais uma roubada Mais uma roubada de bola Olha, olha Olha Olha, olha Galerinha Esquece de deixar o like Esquece no canal, pessoal Olha, olha, olha Quero agradecer a todos Que estão acompanhando aí, pessoal Vamos lá Nossa Olha Olha Não esquece de deixar o like Escrever no canal, pessoal Boa Jocator Deixa eu terminar para a parte Aperta Aperta, aperta Ah Vamos lá, galerinha Vai Ah Pessoal Estamos jogando com o líder Volta Nossa Nossa Vai, Gatia Boa, moleiro Aperta, aperta Olha Olha, olha 15 do primeiro tempo Inscreve no canal, Aurélia Boa tocada Estou forçando Estou forçando muito o passe Olha Sai, Botafogo Não Vai distribuindo o jogo Bateu para o gol Graço Renato Augusto Olha, olha Agora é minha vez Renato Augusto Ah Pera para ir com ele Apertei E o corte foi gol Nossa Bateu para o gol Nossa Toma Olha 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 Sério Sério Quando se propõe a jogar com os titulares O susto fica um pouco mais distante Deixa o like Se inscreve no canal Sai Sabe o que faz dentro do campo Apesar de um pouco lento ainda Mas Sai Está vacinado E joga com mais determinação Desse jogo de hoje Belo gol O gol do Animado o jogo Rapaz Júlio Alberto É nossa Quero agradecer a todos que estão acompanhando Pessoal Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Olha Que chocata Tenta fazer a ligação Agora Bateu para o gol Olha Olha Que isso O que que é isso É uma chance É É É Vamos lá Pessoal Deixa o like Se inscreva no canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Daiane Pessoal Lá bola Chocator Entrega pra todo o Brasil Vamos Tietê Vamos nos aproximando Dos 30 minutos de bola rolando Ah, não vacila não Linda bola Cruzamento E o Roberto Se movimenta Não, calma, jogador Tá na cara que ele vai dar pauta Não sei se for uma boa fazer falta aqui não Olha Galerinha Vocês viram? Vamos lá pessoal Deixa o like e inscreve no canal Tietê Tá apertando o jogo aqui pessoal Entregando pro Axon E toque Toque Bateu pelo dolo Nossa Olha, olha Oi Oi Quero agradecer a todos pessoal Estão acompanhando Aquele like Se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo O Anderson Gamer Agradecer as pessoas aí De outros países Procuram o Anderson Gamer Que Deus abençoe a cada um pessoal Só sei que eu tô jogando muito Tenta fazer a ligação O Bion perdeu Ah A bola é boa Tá marcado o impedimento Cara E escapei pessoal Olha, olha Escapei, escapei Vamos lá galerinha Agradeço a todos aí que estão assistindo Vamos que vamos Aí Botafogo Sai Toca a bola Jogator Boa bola De novo E aí Paulo César O zagueiro Tava condição Chama o VAR Chama o VAR galera Vamos lá Vamos lá pessoal Estamos ganhando o jogo É pessoal É isso aí galerinha Vou tá continuando aqui Pessoal Tô baixando pessoal Porque vai tocar a música Ele fica alto Então ó Vamos fazer a continuação aqui Galerinha Não esquece de deixar o like pessoal Se inscreve no canal Tá Vamos fazer a continuação aqui Pessoal Eu tô olhando aqui Estamos com 37 minutos aí Galerinha Eu vou fazer um pedacinho de jogo Tá Primeiro tempo aí A cada time aí Pra gente poder mostrar Bastante pra vocês pessoal Porque Tem muita coisa aí pra mostrar Eu não consigo mostrar Pessoal Não O vídeo vai ficar muito grande Ok galerinha Então beleza Vamos fazer a continuação aqui Ok É isso aí galerinha Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tá Bom Vou pegar aqui Agora O meu Palmeiras É lógico Eu vou contra o Flamengo Pessoal Só que galerinha Agora eu vou aumentar o nível Pessoal Eu vou jogar no modo estrela Tá Vamos ver se eu consigo aí ganhar É difícil Mas eu vou tentar galerinha Vamos lá Iniciando aqui Galerinha Não esquece pessoal Deixa o like Se inscreve aí no canal Tá E é isso aí pessoal Galerinha Quem quiser Tá fazendo a compra Pessoal Na descrição do vídeo Tá a loja do Anderson Gamer Oficial Lembrando pessoal Fazemos a entrega Pra todo o Brasil Tá Entrega pelo correio Chega diretamente Na sua casa Se você quiser fazer a instalação Tá Também Nós enviamos o link Lá Tá A galerinha A turma lá O escritório do Anderson Gamer Faz e envia pra vocês Tanto instalação Pro computador Ou celular Vamos que vamos Meu Palmeiras Vamos lá Você que se nega na Globo Nossa câmera vai chegando Pra um dos estádios mais bonitos do Brasil E pra um clássico O jogo da discórdia O terreiro jurídico Roubou até 3 minutos atrás Vamos lá Vamos ao que interessa Ao longo da transmissão A gente vai trazendo E atualizando essas informações pra você Você vai curtir na Globo Palmeiras Contra o Flamengo O Flamengo Bate o Bruno! Olha, olha! Tudo! A demonstração bate o Bruno! Oh, oh, oh! Ah, galerinha! Seja bem-vindo, pessoal! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Olha aí! Meu Palmeiras está dando uma pressãozinha aí, pessoal! Vamos lá! Olha, olha aí! Olha, olha! Obrigado a todos, galerinha! Chegando aí aos 6 mil inscritos! Só tenho a agradecer! Que Deus abençoe a cada um! Chegou para fazer o corte! Vamos lá, Palmeiras! Flamengo! Tá louco! Olha, filha! Olha esse Capicô! Olha lá! Quer fazer graça! Vocês viram? Vamos ver! Olha lá! Gracinha! Eles só estão esquecendo que nós temos o Everton! O melhor goleiro aí no Brasil! Vamos lá! Deixar o like, pessoal! Bateu para o gol! Sai, desmichato! Tudo! Nossa! Não existe falta, Juizão! Aí, Nel Pereira! Abrindo o jogo! Vamos, Palmeiras! Deixa o like aqui no canal, pessoal! Gabriel! Cigado gol! Tá com graça, meu! Lula, Henrique! Lula! Não tem impedimento, não! Olha lá! Não tem impedimento, não! Gustavo Gomes! Vai governando pela... Pela bem à direita ali! Tá adiantando, a bola é boa! Foram no Palmeiras! Jerson! Conseguiu trabalhar bem! Tentou o passe! Bateu para o gol! Valeu, Everton! É, galerinha! Flamengo tá querendo complicar... Minha vida aqui! Olha, que chato! Bateu para o gol! Everton! Tá dando um desespero, para segurar esse Flamengo? Tó! Nossa, que lançamento! Tó! Galerinha! Olha, olha! Pessoal, eu ia bater, mas jogador tava em cima! Deu um corte, ó! E esse moleiro vai e faz milagre! Galerinha, quero agradecer a todos! Não esquece de deixar o like aqui no canal! Dá de bico pro alto! Falta! Opa! Cartão, Luiz, ó! Tá o vermelhinho, hein? Opa, o César de Oliveira... Olha lá, não deu nada! Opa, o César daqui a pouco... Olha, olha! ...dizer sobre... Tá conversador hoje! Exatamente, Luiz! E ele pergunta essa característica também de parar bastante o jogo! Vamos lá! As caixas não comentou! Fica atento com o número de faltas! Exato, eu vou falar pra vocês, pessoal! Não foi a nada! Lá vem como não seria falta! Vai lá, veiga! Mostra como que faz! Galerinha! Deixa o like, escreve no canal, hein! Inspira! Deixa o like aí, se inscreve no canal! Vamos, Paul Pernas! Chega rasgando! Eita! E tirando dali! Flamengo tá metendo a bica, Paul! Vamos lá, galera! Pra quem, jogador? Me explica! Flamengo tá cheio de graça, hein! Tô aqui de cocanhar! Gabriel! Ó! Tá no chão, é falta sobre ele! Ele deu vantagem! Aí ele para a vantagem da falta em todo amarelo! Amarelo, pela falta! Não, Galerinha! Foi falta, pessoal! Ele poderia expulsar um pouco! Aí o Gabigol! Foi de sólida! Mas é sério! Nem pegou o Gabigol! Gabigol! Já pensou? Se chocou! Se expulsou numa hora dessa! Vamos lá, galerinha! Só que ele tirou a vantagem! E eu falo, nunca vi isso! Elias! Conseguiu trabalhar! Vai que abençoe para o Palmeiras! Rony! Tutebol na Globo! Aqui é a emoção! Ele bateu para o gol! Olha, olha! Rony! Ah, pessoal! Ah, foi longe, galerinha! Quero agradecer a todos que estão assistindo, pessoal! Tô querendo fazer um gol aqui, mas tá difícil, galerinha! Agora eu mudei nível, né? Vixe! Everton Ribeiro! Recupera o controle do jogo! Esse Everton Ribeiro pra parar, mano! Tem uma rifada de bola! Vamos lá, galerinha! Like, inscreve no canal! Não! Tudo! Nossa! Não tem palco! Não existe palco, não! Não tem palco! Jefferson! Deu um chutão por ataque! Não saiu pensado, não! Esse cara fez... Galerinha! Olha o doce que o Gabigol fez! Pessoal, dá uma olhada! Ele deixou dois jogadores pra trás! Dois! O que que é isso, Palmeiras? Vamos lá! Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Pé, Palmeiras! Tá lá! Olha, olha! 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 Olha, olha! É, pessoal. Boa, boleta. A bola é boa. Tamo ganhando, galerinha. Tá um chutão lá pro ataque. Tenta fazer a ligação. Vai, Palmeiras. Vai, Nel Pereira. Abriu o jogo. Gabriel. Gustavo Gomes. Pra fazer uma jogada de ligão, perdeu. Fez o corte. Ah! Isso aí, pessoal! Isso aí, galerinha! Olha, olha, pessoal! Olha, olha! Eu dei uma diminuída aqui. Pô! Galerinha! É isso aí, pessoal! Eu fiz um pequeno pedacinho aí. Galerinha, vou fazer outras lives, tá? O vídeo deu 48 minutos. Pessoal, o pet está totalmente atualizado. Eu vou estar trazendo pra vocês outras aí, tá bom? Galerinha, quero agradecer a todos que assistiram até aqui, pessoal. Não tem como eu continuar, porque tem muita galera me chamando hoje aqui, pessoal. Que é pra fazer na compra, tirar dúvidas, tá bom? Mas, igual eu mostrei pra vocês, o pet está top dos tops, tá bom? Agradeço a todos que assistiram. Fiquem com Deus. Não esquece, você que quer comprar a loja do Anderson Games, está na descrição. Valeu, pessoal! Fiquem com Deus! Fui!